Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto exclu Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Um abração pra todos os paredões do Brasil que tocam o HC Tamo junto, estoura! Usando o repertório de cantada fraca E mexendo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Música Música